Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem dia Dia de tiroteio, a chapa tá quente, o carro tá formado Os verme invadem a favela, os morador fica tudo assustado É barulho de tiro de helicóptero que chega botando o terror É mais uma bala perdida que acerta o morador e o nego dilo Defendendo a favela, tomou uma dura, mas passou batido Deu a volta no morro, pegou um fuzil e deixou um fudido Naquele dia não tinha jeito, tudo podia acontecer Vida de bandida sim, ou você mata ou vai morrer Com o NB eu tô todo dia, acordo cedinho pra ganhar condição Eu começo de vapor, eu fico de gerente depois de patrão Eu começo de vapor, eu fico de gerente depois de patrão Lá na boca do dilo, sou bandida assaltante Mas ai meu Deus do céu, como eu vou ser traficante Porque lá na boca do dilo, sou bandida assaltante Ai meu Deus do céu, como é bom ser traficante Porque lá na boca do dilo, sou bandida assaltante Ai meu Deus do céu, como é bom ser traficante Mas ai meu Deus do céu, como é bom ser assaltante Mas ai meu Deus do céu, como é bom ser traficante Vou explicar de novo pra vocês Dia de tiroteio, a chapa tá quente, o carro tá formado Os verme invadem o bitaru, os morador, fica tudo assustado É barulho de tiro de helicóptero, que chega botando o terror É mais uma bala perdida, que acerta o morador E o nego tila o tutu, defendendo a favela Tomou uma dura, mas passou batido Deu a volta no morro, pegou um fuzil e deixou um fudido Naquele dia não tinha jeito, tudo podia acontecer A vida do dilo é assim, oi é mata pra não morrer Oi com o tutu, eu tô todo dia Acordo cedo e eu vou ganhar condição Eu começo de vapor, eu fico de gerente depois de patrão Eu começo de vapor, eu fico de gerente depois de patrão Lá na boca do dilo, NB Sou bandido assaltante, mas ai meu Deus do céu Como é bom ser traficante, por quê? Lá na boca do dilo, meu Deus Sou bandido assaltante, ai meu Deus do céu Mas ai meu Deus do céu No trevo só traficante Alô nego tila Como é bom ser traficante